Você decidiu seguir outro caminho Fugiu os braços do Senhor Mas dizem eu te deixará sozinho caminhar Contigo está sempre a liga A verão é festa no céu Quando você se enganar Cristo é o céu Quando você é o pai Então por que não se arrepender Cristo chama você Ele tem a sua voz em dança Somos da vida Em vez de perdão Chegou os momentos mágicos Estava sem destino a pagar Mas ao clamar o nome do Salvador Perdi perdão naquela sincera oração Cristo te ensinou O que não se arrepender O que não se arrepender Eu resolvi Eu resolvi uma luz que não se arrepender Então agora vai vir o meu A tua fé te curou Se arrepender A tua fé te curou A tua fé te curou Onde ele se me enganou Tanto eras se me enganou Quando eu viver em que eu Vou Então eu te arrepender Cristo hoje chama você E a tua voz em meu coração Se gosta de me impedir Eu te arrepender Eu te arrepender Eu te arrepender Eu te arrepender Eu te arrepender